Eu queria tanto Voar com você Eu queria tanto, tanto, tanto Encontrar você Pra fazer um auê com você Cai Cai aqui na minha mão Eu não vou deixar cair Homem-asa, meu balão Você voa no céu Feito caipota Você é um passarinho Você mergulha no céu pra terra O seu niru Realizou o antigo desejo Do homem voar Com a sabedoria Dos pássaros Você é o dono do mundo Eu bem queria estar aí com você Mas me contento em vibrar E te espero Rezando ansiosa Por uma descida tranquila Vitoriosa E depois Me encontrar com você E fazer um auê Eu queria tanto Voar com você Eu queria tanto Tanto, tanto Encontrar você Pra fazer um auê Com você Cai Cai aqui na minha mão Eu vou deixar cair Homem-asa, meu balão Você voa no céu Feito caipota Você é um passarinho Você mergulha no céu Pra terra O seu niru E realizou o antigo desejo Do homem voar Com a sabedoria Dos pássaros Você é o dono do mundo Eu bem queria Estar aí com você Mas me contento em vibrar E te espero Rezando ansiosa Por uma descida tranquila Vitoriosa E depois Me encontrar com você E fazer um auê Música Música Se inscreva no canal. 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 E... 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 Um, dois, três, três Legal, legal, agora é só as virgens, só as virgens Foi uma brincadeira, sem discriminação Foi uma brincadeira, foi uma brincadeira, foi uma brincadeira Moro em um país tropical, acessuado por Deus Muito bonito por natureza, mas que beleza Em fevereiro, em fevereiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um carro, uma guitarra cantante Sou flamengo e minha nega continua delicente São baby, são baby Posso não ser um bem de líder, pois é Mas assim mesmo em casa todos meus amigos, meus camaradinhos me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia, do poder do morro mais e da alegria Moro em um país tropical, acessuado por Deus Muito bonito por natureza, mas que beleza Bevereiro Bevereiro, bevereiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um carro, uma guitarra cantante Sou flamengo e minha nega continua delicente e gostosa São baby, são baby Sou um menino de mentalidade mediana, pois é Mas assim mesmo feliz da vida contente não devo nada a ninguém, pois é Pois eu sou feliz Que plenquito é esse? É espirudira É espirudira É espirudira É espirudira Um plankton é uma alga, de água doce ou de água salgada Mas espirudira é doce, 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 de água doce Mas espirudira é doce, 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 de água doce Espirudira, espirudira é Spirogyra, é Spirogyra É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água Terceirinha Um encontro amoroso com o Zecutinho masculino, com o gameta feminino Formou novas células, um fio vegetal Brilhoso e esverdeado, igual a cor da esperança Igual a cor da esperança Espirudira, espirudira é Spirogyra, é Spirogyra É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água Sou Fla-Fla, ela é meleza Sou Fla-Fla, ela é meleza Alô galera, mais um pouquinho em país tropical, quero ver É um, é dois, é três, lá vai E moro em um país tropical Abençoado por vermelho Que bonito por nada Mas que beleza Bebereiro, bebereiro Vem carnaval, vem carnaval Eu tenho carro, uma guitarra cantante Sou Fla, meu, minha vida Continua feliciando São beiso, são beijo Posso não ser um bem-dre líder Pois é Mas assim mesmo, em casa, todos meus amigos Dos meus camaradinhos e dos meus peitos Pois é Essa é a razão da simpatia Do poder do alto mar E da alegria Mó No patrope Abençoar o poder E punir Por nature Aqui perder Deverei Deverei De encarnar De encarnar Tem um cá, um viol Sou flamê O teu maneiro Se a mater Sou flá flá Ela é mê mê 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 Sou flá Ela é mê mê Vá flá Obrigada.